O Zé Carlos Marcondes, bola rolando pra você no Pacaibu, sai tocando a bola o time do Corinthians. Ele bate sempre com curva de mundo e a bola pra fora, passou pelo Bernardo. Ele tava no segundo pau pra tocar pra liga de fundo, a bola passou, veja de novo, bateu na cabeça do Edmundo e foi pra liga de fundo, lance de perigo pra meta do arqueiro Rui. Olha o Marzinho, Marzinho e Loyola, entrou pelo meio pra bater, pra sair pra fora, Leônidas. A pergunta você formulou, agora resta aos telefones, né? Olha o Corinthians no ataque. Olha o Corinthians chegando com o Edmundo, arrumou, tocou pra desviar e o zagueiro atingiu. Olha o Corinthians de novo no ataque. Pela direita o Marcelinho, o Carioca. Vai bater de longe, Edmundo dominou, fez a volta, bateu, passou do goleiro, pra fora! Fez tudo certo, num giro e meio metro pra bater pro goleiro Rui. O Carlos Roberto sentiu o Marzinho, o Loyola tava legal, partiu em posição legal, olha o Edmundo chegando e dominou errado. O rebote é corinitiano, Carlos Roberto levou pra perna esquerda e o goleiro pegou. Do outro lado tem Carlos Roberto, ele preferiu pelo meio, o Edmundo tá livre, tem dois contra um. Levou pra cima, tirou, pra abrir espaço e ele marcou! Olha, olha, eu quero ver de novo. Pra mim foi dentro da área. Olha só. A bola e o Edmundo dentro da área. Pênalti. Pelo amor de Deus. Pênalti tranquilo, meio metro dentro da área. A barreira está andando pra frente, o Marcon diz que ela tem que recuar. Marcelinho Carioca está a dois passos da bola, vocês estão vendo aí. O Camilo também tá dentro do gol. Marcelinho Carioca tá autorizado. Mateu. Gol! Do Corinthians! Explode a galera corinthiana no Pacaembu. Olha a jogada de Silvinho. A boa bola tocada de longe. Rui estava colocado. A bola erguida por Amaral, sempre procurando o segundo pau, porque é pela direita que fica alguém. Ouve a valha da defesa. Olha a bola na trave do Corinthians. O Ronaldo escorregou nessa bola, porque o gramado está escorregadio ali. Celinho. Na devolução da bola. Pra Leonardo. Tentou levar pra dentro. Alcione bateu de novo e a bola foi pra fora. Se você acha que ele é culpado, ligue. 0-9-100-7-8-3-5-0-1. Olha o Corinthians chegando. Masinho Loiola. Do outro lado tem Marcelinho. Ele tocou rasteira. A bola tocou pra zaga do 15 tirada. Tocou errado na bola. Leonardo deu o contra-ataque. Marcelinho, Carioca. Masinho, Loiola. Vai levar. Tocou no Edmundo. Bateu de primeira. Bateu fraquinho. Só atrasou a bola pro goleiro Rui. Tocou atrás com o Txac. Tem jogada pelo meio. Bateu de longe. Ronaldo. Uma bola difícil pro goleiro do Corinthians. E o escanteio pra Marcelinho. Carioca cobrar. Bateu fechado. Bernardo de cabeça. O goleiro Bernardo. Pra fora. Perde a chance o time do Corinthians. Veja de novo. Na cobrança, Bernardo de cabeça. A bola deu um tapa nela o goleiro. Pode fazer o cruzamento. Preferiu fazer a jogada pelo meio. Masinho Loiola se vitou pela meia. Ele viu o Bernardo entrando. É um elemento surpresa. E a falta tá marcada. Não foi falta. Não foi. Honestamente, não foi falta. O Bernardo se jogou, né? O goleiro cuida o campo esquerdo. Manda o Marcelo Adriano chegar um pouquinho. Veja só. De trás agora. Do ângulo do goleiro. Marcelinho Carioca. Gol! Do Corinthians! Marcelinho Carioca no canto esquerdo. Parece que de novo colocou com a mão. Edmundo. Levou a marcação. Levou pro fundo. Pode ser o terceiro. Bateu pra fora. E eu lhe pergunto. Edmundo é culpado ou inocente? Olha só de novo. Olha o Carlos Roberto. Ele quis tocar essa bola. Masinho Loiola. Pro Marcelinho. Olha o Rui. Grande defesa do goleiro. O time do Corinthians começou a ter penetração. Olha o Marcelinho. Encarou a marcação. O Ednã chegou na direita. No cruzamento pra trás. Marcelinho! A bola bateu no corpo do jogador Camilo. Marcelinho Carioca. No cruzamento bem alto. Tocou pra trás. Essa bola arrumou. Jorginho recebeu! E bateu pra fora. João Paulo tocou pra ele. Ele perdeu a chance de beija de novo. A bola arrumada pro Jorginho. É o gramado, viu? Olha o Ednã. Tocou pro Edmundo. Levou pra área. Levou a drible. Ele bateu prensado contra Ricardo Baiano. Edmundo. Tem jogada na esquerda. Ele preferiu encarar a marcação. Saiu mais um. Olha só. Ele viu o Ednã. Tá sozinho. Pode ser o terceiro. Bateu cruzado. A bola explodiu.